Olá pessoal, segue mais um vídeo da nossa série Quanto Tempo Viveu? Mas antes quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal. No dia 8 deste mês, o canal Ler e Se Surpreender completou um ano de existência. O canal já publicou 67 vídeos com muitas dicas de livros e nesse novo quadro, além de apresentar algumas obras de escritores famosos, trouxe uma breve biografia de vários autores com várias curiosidades. Portanto, o meu muito obrigado a todos vocês. Pois bem, o autor escolhido para hoje é Robert Louis Stevenson. Vamos conhecer um pouquinho da história desse autor? Lembrem-se, a cada leitura, uma aventura, vida. Robert Louis Stevenson, batizado como Robert Lewis Balfour Stevenson, nasceu em 13 de novembro de 1850 em Edimburgo, Escócia, e faleceu em 13 de dezembro de 1894 em Vailima, Ilhas Samoa. Viveu, portanto, 44 anos. Era filho do engenheiro civil Thomas Stevenson e de Margaret Isabella. Foi casado com Fanny Van de Grift Osborne de 1880 até 1894. Com cerca de 18 anos, Stevenson trocou o nome Lewis por Lewis e, aos 23, não utilizou mais o sobrenome Balfour. Mesmo antes de aprender a escrever, ele já gostava de criar histórias. Ele as ditava para sua mãe e sua enfermeira Alison Cunningham. E também escreveu algumas em sua infância. Aos 16 anos, escreveu The Pentland Horizon, A Page of History, 1666, de 1866. Seu pai pagou pela impressão da primeira publicação deste livro. Seu pai desejava que ele seguisse também a profissão de engenheiro civil. Porém, Stevenson preferiu fazer o curso de direito. Mas, mesmo após ter terminado o curso, não quis exercer advocacia. Foi durante o curso de direito que ele mostrou a sua paixão pela arte e literatura, quando escrevia para o Edinburgh University Magazine, entre os anos de 1871 e 1872. Ele gostava muito de viajar. Em uma de suas viagens, esteve na França, onde conheceu a escritora de revista norte-americana Fanny Van de Grift Osborne, por quem se apaixonou. Porém, ela ainda estava casada com o trinite Samuel Osborne, com quem teve três filhos. Devido às constantes traições do marido, ela o havia deixado, mas não havia se divorciado ainda. Ela voltou para os Estados Unidos em 1878. Ele continuou na Europa. Ele então resolveu também ir para a Califórnia, onde se encontrava Fanny. Mas só conseguiu recursos suficientes para ir até a Califórnia em 1878, onde consegue encontrá-la depois de muitos percalços na viagem. Em 1880, ela opta por se divorciar de Samuel Osborne e casa com Stevenson. Seu gosto pela viagem combinou com o de Fanny. Ambos fizeram várias viagens pelo mundo. Em uma delas, em 1888, saíram de São Francisco num veleiro e conheceram diversos arquipélagos no Pacífico Sul, até chegarem em 1889 em Ápia, nas Ilhas Samoa. Mas eles se estabeleceram mais para o interior, em Vailima. Lá ele adota o nome samuano de Tuzitala, que significa contador de contos. A opção por regiões mais quentes era devido à frágil saúde de Stevenson. Sua saúde foi sempre muito frágil. Uma doença que atacava os seus pulmões o acompanhou por toda a sua vida, possivelmente tuberculose. Morreu, porém, de uma hemorragia cerebral. Obras As obras mais conhecidas de Stevenson é, sem dúvida alguma, os clássicos A Ilha do Tesouro e O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro já tem um vídeo no canal, onde explica um pouco da história contida no livro e dou alguns detalhes sobre a obra. A Ilha do Tesouro foi publicada em 1883. Como o título já deixa antever, trata-se de um livro de caça ao tesouro e com muita aventura. Ah, e não faltam piratas. Bem, pretendo fazer um vídeo sobre o livro. Aí eu trarei maiores detalhes. Mas já adianto que é diversão garantida do começo ao fim. Além dessas duas obras, cito ainda Bom, pessoal, fico por aqui. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.